Olá, amigos do Mais Sobre Alzheimer, estamos aqui para mais um podcast Mais Sobre Alzheimer, com um grande amigo, que já já eu apresento, e a gente tem uma grande alegria. Hoje é dia do Jogo do Brasil, você que vai escutar depois, está todo mundo aqui me ansioso, já já é o Jogo do Brasil, e a gente está aqui para ajudar vocês mais uma vez com assuntos pertinentes à doença de Alzheimer, a envelhecimento saudável, e nós vamos conversar um pouco sobre uma questão muito importante hoje, que é a questão financeira. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu queria dizer que a gente tem o patrocínio da Farmoquímica, que é uma indústria que faz medicamentos para a doença de Alzheimer, e também do Nutdrink, que é um suplemento que ajuda os pacientes que têm doença de Alzheimer. Queria apresentar aqui meu amigo, já de longa data, com os professores universitários juntos, é o Dr. Daniel Coriolano, médico, educador financeiro, e tem vários empreendimentos na área financeira para médicos, e é um grande prazer recebê-lo aqui. Outro dia eu estava no podcast dele, e hoje ele está no podcast do Mário sobre Alzheimer. Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui no podcast com você, e compartilhar conhecimentos aí com os familiares, profissionais da saúde também, que acompanham esses idosos que precisam, nesse momento importante da vida, para a manutenção da qualidade, e também falar sobre finanças, tem tudo a ver, tem uma grande intercessão com a qualidade da vida dos indivíduos. Sem dúvida. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre como envelhecer com saúde financeira, e também como lidar com as questões financeiras do paciente idoso e daqueles pacientes com doença de Alzheimer. Daniel tem livros escritos sobre finanças, é um cara muito bom de serviço, então está na hora aqui da gente explorar ele um pouquinho e fazer com que ele desenvolva o tema e compartilhe com a gente os conhecimentos que ele tem. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, Dani, é como é que a gente faz para poder fazer uma aposentadoria decente, para quando a gente chegar na nossa velhice, a gente possa usufruir sem ter dor de cabeça com dinheiro, porque uma das coisas que tira a saúde das pessoas é não ter dinheiro na velhice. Para simplificar, bem simplificadinho, Alexandre, tem uma regra até 50-30-20, 50% dos seus rendimentos podem ser direcionados à manutenção do seu estilo de vida, e aí você regula, se organiza para viver dentro desse contexto de 50% dos seus ganhos, 30% para gastos acima da sua manutenção de vida, então como viagens, fatos relacionados a lazer, são quase extras, e uns 20% para que você guarde para o futuro, que quanto mais jovem, maior será o futuro, baseado na expectativa de vida do brasileiro, e quanto mais tempo você tem ao seu favor, mais você tem os juros compostos que somarão um montante significativo. Então, acredito que essa é uma regra fácil de lembrar e que impele a que você tome algumas atitudes, pensar primeiro no consumo ponderado, depois no direcionamento dos recursos. Ser uma pessoa mais ou menos equilibrada, seria isso, ao longo da vida. Sim. Muitos, no nosso contexto médico, para quem eu falo com maior frequência, e acredito que se extrapola para outros contextos também, é que, além de a gente consumir, de linhas gerais, o dinheiro do presente, que é todo o nosso recurso mensal, ainda gasta o dinheiro do futuro, com financiamentos, utilização do crédito, do cartão, e aí não dá margem a ser um agente superavitário, que é aquela pessoa que tem sobras e que, ao longo do mês, essas sobras podem ser direcionadas a um produto financeiro que vai render os seus juros ao longo do tempo e formar, em um dado momento, a sua aposentadoria. Esse é um dispositivo em que você assume a responsabilidade e direciona. Ainda tem outros dispositivos. Por exemplo, se você é concursado, querendo ou não, já está sendo, aquele montante já está sendo formado. Então, a depender do seu emprego, como é que você está dentro do mercado de trabalho, a coisa é meio que automática, ou, de outra forma, você assume essas responsabilidades. Ou pode somar tudo. Queria só que você explicasse, você falou dos juros compostos. O que é juros compostos? A gente vai falar de saúde, mas só para a gente entender o poder da poupança, que não é, na verdade, caderneta de poupança, mas o poder de guardar um dinheiro todo mês, e aí, o que é o juros compostos? Pronto. Então, quando você escolhe colocar o seu dinheiro em um produto financeiro, que tem no mercado... O que é produto financeiro? Explica que o povo não sabe, não. Vamos lá. Quando você vai para um supermercado, você encontra lá produtos. Você, nesse momento, por exemplo, comprou um sabão, 10 reais. Isso é um produto. Você pode ir também para um shopping financeiro. E lá tem vários produtos. Um deles é um chamado, digamos, um título público. Eu pego uma caixa desse produto, vamos imaginar assim. Aí, no lugar de eu consumir aquilo, é um empréstimo que eu estou fazendo para o governo e eu vou ser retribuído em termos de ganhos. Então, eu vou ganhar alguns juros nesse período em que o dinheiro vai ficar emprestado para o governo, que é um produto chamado título público, que é através do programa... É o famoso Tesouro Direto. Aí, por eu ter feito esse empréstimo ao governo, ao longo do tempo eu vou ter, sobre esse montante, inserido alguns juros. Por exemplo, em um pré-fixado eu posso faturar por volta de 12% ao ano, 1% ao mês, e isso vai sendo de forma composta por quê? Imagina que eu coloco 10 mil hoje, aí em um mês eu terei 1% sobre 10 mil. Só que no outro mês eu vou ter 1% sobre os juros já acumulados. Sim, e aí você vai cada vez acumulando mais. Não são juros simples. E isso gera uma bola de neve interessante. Quando a gente vai verificar a fórmula desses juros compostos ao longo do tempo, o fator que mais insere benefício é o tempo. Entendi. Então, às vezes você encontra um produto financeiro que gera 20% ao ano, e se você investe por 10 anos o valor, talvez outro produto que você tem 15%, ou seja, menos, mas você investe por 20 anos... Vale mais a pena. Vai multiplicar 3, 4, 5 vezes o valor. Mas aí a pessoa pode dizer assim, eu não quero saber de nada disso porque eu já tenho INSS. E aí, dá para a gente confiar no INSS para a nossa aposentadoria? É, usualmente devemos pensar na redução da nossa energia ao longo do tempo, na nossa capacidade de geração de riqueza e do aumento das necessidades. Por exemplo, as necessidades de saúde. Remédio. É, você que é um mentor de startups de saúde, você sabe muito bem o custo da saúde se eleva. Então, quando uma nova tecnologia de saúde, ela se adiciona, elimina pouco a outra anterior. Então, vai se adicionando, vai se adicionando coisas. E o custo de saúde vai aumentando. Então, espera-se que o seu gasto de saúde ao longo do tempo vá aumentando. Eu estou começando a gastar mais. É, né? Pois é. É verdade. Os filhos vão aparecendo, vai tendo outras coisas, né? Mas, assim, uma das coisas que, para mim, eu penso que não dá para confiar no INSS, é porque o INSS era para ser o seguinte, o governo guarda o meu dinheiro da vida toda para gastar quando eu sair lá. Só que, infelizmente, como o INSS tem déficit, então o dinheiro que eu deposito hoje está sendo usado para pagar as aposentadorias de hoje. E hoje nós estamos, dentro da pirâmide etária, nós estamos com poucas crianças, muita população econômica ativa e poucos idosos. Mas isso vai aumentar os idosos. Então, se hoje já é deficitário, quando eu ficar velho, já é. Então, eu encaro, não sei se sou um minhão, eu encaro o INSS como um imposto. Se, por acaso, um dia... Secundário, né? ...der certo, né? Então, entra alguma coisinha ali. Não, e ainda... Exatamente, concordo totalmente. Porque é um componente externo, né? A gente está falando aqui de componentes internos para você ter uma elevação da sua responsabilidade e fazer essa composição. Mas, quando você atribui a terceiros decisões do longo prazo, aí você se submete a risco, porque você não está 100% interessado em como vai ser a sua vida. Então, quando você deixa simplesmente para o governo, além de ter um teto, dependendo da sua profissão, ainda tem esse componente inflacionário, né? Que, além de gastar o dinheiro, o valor que você receberá no futuro pode não ter um poder de compra suficiente para a manutenção do seu estilo de vida na ocasião lá. Então, todo mundo aqui que está escutando mais sobre Alzheimer tem que poupar ao longo da vida para ter uma aposentadoria decente. Assumir a responsabilidade, né? De pensar no eu do futuro. E aí, o tempo vai passar de qualquer maneira, as decisões que você faz agora, elas vão se repercutir em um dado momento, né? Dependendo da idade de quem nos escuta agora. Só olha, olha para cinco anos atrás, uma decisão que você tomou. Agora, imagina isso há 30 anos atrás. Tá, mas vamos supor que você fez o dever de casa e poupou ao longo da sua vida toda e você tem hoje um patrimônio que lhe ajuda a ter uma vida tranquila. Como é que o idoso deve administrar o dinheiro dele? Tem alguma dica? Sim, sim, tem algumas. O relacionamento que o dinheiro promove, por exemplo, com o gerente do banco, demanda confiança. Com o gerente da sua conta de investimentos e também, imagino que esse relacionamento com o recurso financeiro deve ser estimulado também entre os familiares com quem você confia, né? Então, usualmente, filhos. Ao longo do tempo, se você tem essa capacidade de estimular que seus filhos gerem riqueza para a sociedade, consequentemente ele vai ser retribuído quanto a isso em termos de salário, você faz meio que uma prevenção de distúrbios que o futuro pode te colocar, que é a briga nas famílias para um dinheiro. Quando existe só um grande provedor... Eu nunca vi ninguém brigar para o dinheiro na família. Quando existe só um grande provedor, né? E os demais, eles ficam secundários ao longo da vida, aí um dado momento vai ter mais distúrbios, por exemplo, entre irmãos e tudo. Então, ao longo do tempo, conversar, né? Quando você tem... Se você está nessa situação, conversar sobre dinheiro ao longo do tempo, estimular a que seu filho gere riqueza para a sociedade. E em um dado momento, também, sempre pensar na adaptação da manutenção do dinheiro com a tecnologia. A gente estava conversando aqui antes, né? Que ao longo do tempo a tecnologia foi cada vez mais demandada para movimentar seu dinheiro. Por exemplo, o meu avô guardava um volume em casa, lá debaixo do colchão. Até tem essa expressão, ah, não guarde dinheiro debaixo do colchão, né? Porque realmente a galera guardava em casa o recurso. Eu lembro da casa... Tinha com o cofre, né? Aqueles cofres pesadões, né? Ninguém sabia o segredo do cofre lá. A criança, né? Gera uma imagem assim de cofre, alguma coisa de segredo que tem lá. Na casa da minha avó tinha cofre. Era papel lá de conta, várias coisas. Aí tinha esse recurso, guardava em casa, mas aí foi tendo banco, cartão, digital, digital que o idoso vai perdendo ao longo do tempo. Eu estava contando uma coisa essa semana que eu viajei para São Paulo, passei cinco dias em São Paulo, fui para um congresso e eu esqueci minha carteira. Só que com o celular eu tinha a identidade no celular, eu tinha a passagem era no celular, eu paguei o Uber no celular, eu usei o cartão por aproximação no celular, eu fiz Pix no celular. Ou seja, não fez falta carteira, dinheiro vivo. Então nas viagens, cada vez mais eu estou levando menos dinheiro. Porque qualquer coisa eu faço um Pix. E aprender essas tecnologias é fundamental para que a gente possa viver no mundo de hoje. A educação digital, quando você tem a tecnologia facilitando a movimentação do dinheiro dentro da sociedade, também vem um risco junto, que é golpes. É muito fácil hoje que adultos, idosos, caiam em golpes que ligam, que precisam fazer uma transferência para liberar um valor. Então tem golpe de todo jeito. E quanto mais fácil essa movimentação do dinheiro mediada pela tecnologia, o idoso precisa fazer essas adaptações. Mas em um dado momento, acaba que as suas atividades de vida diária, esse ponto vai ser comprometido também. A gestão sobre os seus próprios recursos. O meu pai tem 80 anos e até 70 anos ele não mexeu com o computador. E hoje ele mexe em tudo, banco, faz tudo. Então ele pegou depois dos 70 que ele começou a mexer e hoje ele mexe no computador, mexe no celular. De vez em quando ele ainda pergunta umas coisas para a gente, mas agora ele está mais acostumado, entendeu? No início ele ainda deu umas erradas, mas agora ele está super acostumado, faz tudo pelo celular. Pois é, e aí que você colhe o fruto de ter, por exemplo, um filho como você, que gera riqueza para a sociedade, tem seu próprio sustento, tem os seus recursos e tem chance zero de causar distúrbios para a parte dele e até demandar. Porque, por exemplo, eu fiz residência em medicina de família, atendo contextos familiares e acabo conhecendo. E o que eu vejo muito é uma grande densidade populacional por casa. Os filhos chegam com gravidez na adolescência ou então não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E o recurso do idoso vai distribuir para um grupo familiar maior. Muito grande. E aí prejudica. Não dá. O dinheiro era para ele e acaba sendo para todo mundo, né? É, acaba que ele é o principal até mesmo na vida idosa. É, eu tenho como exemplo os meus pais, não nesse sentido, mas no sentido anterior, os meus pais têm, minha mãe, meu pai está com 80, minha mãe está com 76, mas eles moram hoje em uma casa nova. Eles construíram um patrimônio ao longo da vida, moram hoje muito bem, fizeram uma casa toda no plano, né? E tem um quarto no segundo andar para cada filho. Então a casa toda novinha, tudo direitinho. Minha mãe falou, minha mãe com 75 anos, dizendo, meu filho, parece que eu acabei de casar. E que legal, né? Satisfação, né? Satisfação, eles são super felizes. Uma casa do jeito que eles gostariam, planejada e tudo. E assim, mostra vitalidade, não só financeira, mas também vitalidade de vida mesmo, assim. Porque eles começaram a construir a casa, minha mãe tinha 72, meu pai tinha 76. E isso aí é muito simbólico, né? Ver uma construção civil, é simbólico. Você viu os fundamentos e viu o resultado daquilo. Até existe aquela máxima... É uma pergunta frequente. Ah, eu estou com volume de recurso, eu compro uma casa ou alugo, né? Eu acredito que ter uma casa própria tem um poder simbólico na vida de um adulto jovem. Quando entra no mercado de trabalho, porque é um gás que ele dá, que ele está iniciando a vida, que ele dá aquele gás para gerar mais recursos e a possibilidade de ter uma rentabilidade, assim. Então, mesmo não tendo todo o valor para construir uma casa, eu vejo esse poder simbólico de que em um dado momento da vida, no início da carreira, tenha. Mas quanto ao idoso, né? É muito interessante ver também que ter essa capacidade de imediar o dinheiro, por exemplo, na construção civil, dá para ele também as conexões neurais movimentadas que é preciso, né? Sim, o cara tem que pensar, né? Você sempre fala. Imagina fazer uma liderança de um volume de trabalhadores lá, né? Agora, uma outra coisa, assim, eles acabaram, eles têm um patrimônio guardado, porque eles conseguiram construir uma casa e depois venderam a outra. Então, eles pegaram esse dinheiro da outra casa que eles venderam e está guardado, né? E aí tem uma coisa, assim, eu tentei porque eu tentei oferecer para eles produtos financeiros, mas está lá, não está na poupança, mas está lá na aplicação que o gerente do banco deu para eles, que com certeza não é a mais vantajosa, mas eles não querem mexer. Ah, meu filho, já está bom demais, não sei o quê. Então, assim, às vezes é difícil você trazer essas inovações para a pessoa que já está, né? Meu filho, eu não quero mexer. É claro que a gente tem que pensar, e isso faz parte das regras de investimento, que os investimentos do idoso precisam ser conservadores, eles não podem ser arriscados. Mas você tirar ali de uma renda fixa qualquer e colocar, de repente, no tesouro direto, a segurança é máxima, né? E ele vai tirar muito mais dinheiro, né? Uma outra, assim, por exemplo, se o cara tem um... Um fundo de investimento. Um fundo de investimento, um ETF em ações. Então, às vezes, é trazer um melhor produto, né? Para os meus pais mesmo, eu que sou filho, não consegui, eu desisti. Eu pedi o telefone do gerente do banco dele umas dez vezes, minha mãe só me enrolando, só me enrolando. Não, meu filho, toda hora que a gente liga para ele, ele me atende, não sei o quê, eu estou satisfeito, eu falei, tá bom, deixa o dinheiro deles. Eu lembrei que quando eu comecei a residência, né? Junto com o meu amigo, e os pacientes elogiavam a gente ali nos primeiros meses. Aí eu conversava com ele, assim, Ei, Humberto, nós somos legais, né? Mas bons mesmo a gente vai ficar, mas nós somos legais. Porque a capacidade de comunicação faz com que haja essa sensação de segurança, né? Que o gerente traz. Mas é importante diferenciar as instituições. Eu acho que é uma informação válida aqui para o seu público. Existe... Quando você vai colocar gasolina, você vai até o supermercado colocar? Não. Então, quando você vai investir, você deveria ir para um local especializado em investimento, que no nosso contexto são os bancos corretoras, né? Que tem esse segmento, que eles fazem a mediação para pegar dinheiro do mercado e ele dá juros para você ir com isso. O banco comercial, ele tem uma especialização de emprestar dinheiro. Portanto, não é no banco comercial que você encontrará as melhores opções de investimentos. Os melhores produtos. No entanto, tem. Se você tiver um certo entendimento, você até consegue. O gerente, portanto, dentro desse contexto de objetivo de emprestar dinheiro, ele tem metas a bater e conflitos de interesse, né? Então, o gerente, ele pode não conhecer muito bem o seu contexto para te indicar o que é melhor. Precisa você entender um pouquinho. Na verdade, ele tem que bater a meta dele, né? Tem que bater a meta. Eu já conversei com os gerentes em off, né? Mas eu sempre tenho cuidado porque eu entendo que as pessoas são boas, né? Não é um gerente, não é um vampiro que está ali, não é uma pessoa mal. Mas, assim, existe um conflito de interesse, ele precisa bater algumas metas do seu trabalho e ele não tem tempo para conhecer todo o seu contexto. Ele precisa encontrar um idoso que coloque o dinheiro onde ele precisa que seja colocado e que não é necessariamente o melhor para o idoso. Pois é. Mas é o melhor para o banco. Algumas vezes há essa coincidência de ser bom para os dois. Mas se você... Não é o melhor local para se encontrar. Eu posso dizer isso. Não é o melhor local. Essa comparação foi boa. Não vou colocar gasolina no supermercado, né? Pois é. Agora, tem uma outra dinâmica, que aí não é de poupança nem nada, é realmente a questão do paciente com Alzheimer que começa a gastar indevidamente o dinheiro, né? Então, um exemplo que eu já dei aqui, eu sempre gosto de dar, é a dona da L'Oreal, que é uma francesa, que era a mulher mais rica da França. E ela começou a demenciar e começou a dar os bens dela para o cabeleireiro. E aí começou a confusão, porque a mulher era trilionária lá na França e dando dinheiro para o cabeleireiro até que a filha conseguiu fazer a interdição. Tem um outro caso de um paciente que eu acompanho, que ele começou com Alzheimer, mas era aquele cara mandão que mandava na família toda e fazia, acontecia. E ele começou com Alzheimer, a família não conseguia chegar, e ele começou com um delírio de que ele estava ficando pobre. Então, ele pegava um terreno que valia, sei lá, um milhão e vendia por cem mil. Um terreno que valia dois milhões e ele vendia por vinte mil. Vai ter o dinheiro logo? Não, ele não estava fazendo... Só como ele não tinha sido interditado e a assinatura dele valia, o documento foi validado, a transferência foi feita, e quando a família conseguiu chegar, ele já estava pobre. Então, todo o cuidado que esse senhor lúcido teve em acumular ou não dar vida foi desfeito em dois anos, que a família não conseguia administrar a situação. Então, há a questão da interdição, a questão de cuidar do dinheiro do idoso em vista do idoso, que acho que é isso. A instituição curatela, a interdição do idoso, é para preservar o dinheiro dele e ser usado para ele. Exatamente. E ao longo do tempo também. Então, um idoso com essa consciência de o dinheiro ao longo do tempo, tem até os dispositivos legais aqui no Brasil, por exemplo, 50% do seu patrimônio tem que ir para os familiares. Aí, após isso, é que você pode direcionar para outras pessoas, tipo o cabeleireiro lá na França. Não pode dar todo o seu recurso para outra pessoa, não. E caso haja esse fato, você pode reaver. Porque 50% tem que ir para os herdeiros. E o idoso pode começar a planejar a sucessão, que se chama planejamento sucessório. Me explica aí o que é isso. Existem vários dispositivos, enquanto ele tem um nível de crítico para a decisão, em que ele já pode fazer esse planejamento. Então, por exemplo, ele pode criar um testamento já fazendo esse direcionamento. Quando ele está lúcido, né? Quando ele está lúcido. Vamos lá, galera. Vocês aí que estão me ouvindo, que são filhos, que já têm um familiar com Alzheimer, já sabem da dificuldade que é, você hoje pode se organizar para não ter problema. Então, você já pode fazer a sucessão antecipadamente, antes de você ter problema, para que a gente possa preservar o seu dinheiro. É um planejamento mesmo. A partir dos 60 anos, nós, quanto educadores financeiros, recomendamos, né? Enquanto você está com um bom estado de saúde. Eu atendi semana passada um empresário no meu consultório, ele é dono de uma empresa aqui, a galinha, o ovos, né? Como é que chama? Ovinocultura. Ovinocultura, né? Não, eu não sei se eu acho que isso aí. Não, é uma grande, pronto, é uma granja aí. E muito dinheiro o cara, e ele falou assim, eu falei, como é que está a questão financeira e tudo, porque isso faz parte da saúde. Entender a dinâmica e tudo. Ele falou, não, doutor, eu já fiz a minha sucessão. Então, meus filhos trabalham comigo, e todos eles já têm a parte deles, já está tudo organizado, e eu não tenho dor de cabeça mais. Pronto, então, provavelmente, ele fez o segundo tipo. O primeiro é testamento, quando os herdeiros usarão os recursos após a morte do indivíduo, que ninguém sabe o que ele colocou, ao abrir, vão descobrir. Aí tem outra, que é a doação em vida. Você, ao longo dos anos, você vai doar. Que é uma das maneiras mais inteligentes de fazer, porque está ali ao vivo, né? E não paga o imposto que vai ter depois que morre, né? Mas tem o imposto de doação. Tá, mas é menos. É, 20% o imposto. Depois que você morre, vai fazer um inventário, é 20% de imposto o valor total. Quando você doa em vida, é menor. Então, você já está ali, já está velho. Se você tem um patrimônio bom, pega aquela parte que você vai usar para viver e divide logo isso. O medo que as pessoas têm é assim, ah, eu vou dar para a minha filha, mas ela é casada, mas se ela separar, ela vai ter... Mas não tem como proteger isso, que é assim, a doação sem misturar os patrimônios. Você pode fazer vários tipos. Você doa para o seu filho e coloca um dispositivo que aquilo não entra no patrimônio do casal. Você pode doar e ela não pode usar aquele dinheiro para pagar dívidas. E você pode doar, por exemplo, um terreno, uma casa, um apartamento, e ela não pode vender aquilo ali por quantos anos você colocar. Então, tem dispositivo para você proteger o seu patrimônio, caso você não confie tanto ali no outro, né? Aí, além de ter, então, testamento, doação, tem a holding familiar, provavelmente foi esse seu paciente aí, que quando você faz a sua pessoa física, se transformando em uma empresa, aí você coloca todo mundo como sócios. Então, imagina que você tem um patrimônio de um milhão e coloca seus filhos... Como sócios. ...10% de sociedade, né? Aí, quando o principal acionista falecer, aí distribui as ações e simplesmente você tem um recurso. É uma holding familiar, que pode ser só com o grande aporte, né? Que é o grande mentor ali, ou todo mundo pode participar, se tiver várias pessoas ricas. Aí, cada um entra com um volume de recurso e todo mundo protege seu patrimônio. Acontece em famílias que têm tradições de três, quatro gerações. Quando nasce um filho, ele se torna sócio, com um volume financeiro, e ele já está com a vida garantida ali. E a manutenção das tradições familiares tem a ver com essa manutenção do recurso para a herança, né? Se você criou algo interessante, ter essa organização financeira permite que você continue entregando à sociedade mesmo após a sua ida. Pois é. E esse negócio de dinheiro na mão de todos é tão complicado, porque na semana eu atendi um senhor, ele tinha seus 73 anos, e a suspeita era Alzheimer. Mas quando eu fui fazer a avaliação, ele estava só muito agoniado, ele não estava com Alzheimer, ele estava agoniado. Mas por quê? Porque ele tinha um filho de 40, que não trabalhava, quem pagava a pensão alimentícia dos filhos, dos netos, no caso, era ele, para o filho não ser preso, entendeu? O filho sempre aperreando ele, pedindo dinheiro, perturbando. Então, é complicado, isso é muito difícil, e isso tira a saúde de uma pessoa. Demais. E até tem as violências, né? Os abusos contra as pessoas, e um deles pode configurar o abuso financeiro. E caso algum idoso, ou alguém que verifica o idoso, acredite que ele está passando por isso, tem até um número, né? Diz que 100, você diz que o número 100 faz essa notificação. Essa denúncia pode ser anônima, não pode? Pode ser anônima. E aí você, ele vai ser investigado, né? Não sei exatamente por qual ente público, mas... Geralmente é o Ministério Público que faz essa investigação. E aí, para você ajudar os idosos, quanto a isso, que nós temos esse papel na sociedade, né? Se dentro do seu contexto ali, você visualiza que esse idoso está tendo o seu patrimônio degradado, por uma situação de violência, você pode atuar. Mas é complicado, porque se o filho vai preso, aí o idoso morre. É. É a situação muito complicada. Então, você fica muito apertado, né? É aquela questão de, lá de trás, né? Da infância, adolescência, estimular a produtividade do filho, nesse sentido, mas aí vai pagar o preço de alguma forma, né? Tem os componentes relacionados à personalidade das pessoas e os componentes educacionais, que as pessoas foram submetidas. Nós estamos aqui para julgar, mas dá para apontar muitas coisas boas lá, em um dado momento da vida, né? E colher. E o que a gente faz quando o idoso está começando com Alzheimer e todo dia ele quer ir no banco, né? E pega mil reais, pega dois mil reais. Como é que a gente faz? É, quando... E ele esquece que pegou e depois não sabe, tinha um paciente meu, que ele todo dia, ele ia lá na Praça dos Aposentados, ali do BNB, aqui em Fortaleza, do Botão do Nordeste, e encontrava com os amigos dele há muitos anos, desde que ele aposentou, né? E ele começou a demenciar, todo dia ele ia de ônibus e voltava de ônibus. E a família não conseguia, não conseguia mexer e eu sei que quando a família conseguiu intervir, isso tem mais de dez anos, ele já tinha mais de 120 mil reais em empréstimos consignados que ninguém sabe onde é que foi parar. Há o menor sinal de alteração do nível de consciência ou de... Está com a agressão. Fazer esse controle, né? Os familiares devem ter redobrar o controle para as questões legais, mas também para o controle. Por exemplo, às vezes tem um filho que mora em outra cidade e outro que mora cuidando e o outro fica questionando desse filho que ele que está gastando. Então, você pode o quê? Fazer uma organização anotando os gastos para prestar conta com outros familiares, guardar todas as notas para prestar conta para outros familiares. E para se organizar também, né? E também para ele ter a consciência objetiva ali, foi aqui, foi aqui, aqui as notas. E até, em um dado momento, se for judicializado, né? Verificar que os cuidadores estão fazendo isso. Outro é o dispositivo, caso não more com os filhos. Tem um cartão de crédito com um limite pré-definido em que o cuidador possa fazer essa gestão, coloca um limite ali dentro do seguro para comprar remédios, alimentação, a fazer aquela feira. É algo interessante, você pode definir isso com o banco, me dar um cartão só com esse valor. Só para isso. e fazer esses registros, eu acho que é um passo relevante para trazer a consciência deles sempre ali, mas só que em um dado momento acaba que os outros familiares vão ter que fazer a gestão dos recursos. E aí é um momento em que já deveria ter sido planejado. Então, a gente está dizendo aqui que tudo, na verdade, envelhecer é um planejamento, porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Então, a gente vai ter que planejar a nossa vida, o nosso envelhecimento ao longo da vida, porque se você não faz exercício hoje, você não vai conseguir andar bem aos 80. Então, faz parte. Mas você está dizendo que na parte financeira, se não tiver planejamento, vai desandar em algum momento. Do mesmo jeito que na saúde. Paga o preço mesmo. porque o grande impacto que traz o estresse é entre os relacionamentos familiares. Se você tem a visão de que o dinheiro é um meio para você conseguir as coisas ao longo do tempo, desde a alimentação, o vestiário, etc. Mas esse entendimento do dinheiro como meio pode não estar muito claro entre os componentes familiares. E aí vai dar distúrbio. Todo mundo tem uma história de um pai ou de um avô que era rico e perdeu tudo. Eu faço esses desafios. Porque não teve a capacidade ou então o despertar para o planejamento ao longo do tempo. Desde de conversar ali informalmente com os filhos, enquanto novos, quanto a ter o próprio planejamento sucessório que a gente citou aqui. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a dica que você dá para uma pessoa de 60 anos que está bem de saúde, está se aposentando, mas vai... 65, né? Vamos colocar 65. Está se aposentando, mas não fez uma boa poupança. O que ele precisa fazer? Então, ele provavelmente vai depender do público, né? e ele tem que obedecer basicamente a mesma regra indicada anteriormente. Buscar utilizar pelo menos 50% dos seus recursos com a manutenção da sua vida. Então, a forma mais fácil de reduzir é reduzição de custos, né? Desde empresa, a gente vai cortar os custos. É muito mais fácil cortar custos e equilibrar o orçamento do que buscar alternativas de rentabilizar. É mais fácil tirar os custos, que é o idoso como não está no mercado de trabalho, caso esteja, ainda tenha esse componente, mas ter essa visão. Ah, eu utilizo por volta de 50% do que eu recebo do governo, já que não tem outra fonte. Os meus filhos podem contribuir para a manutenção da minha vida? Eles têm os seus empregos, a organização familiar entre os filhos. Ah, você paga a feira, você paga aqui as medicações, é algo que pode... Plano de saúde. É, pode ser levado, né? Para uma reunião familiar de consciência. O idoso pode propor isso para os filhos, essa reunião familiar, ou mesmo o filho, visualizando essa necessidade, já chama, né? Alguns filhos, talvez, tenham um melhor rendimento, outros menos, porque a clareza, nesse momento da vida, acho que é essencial. Se o idoso percebe, chama os filhos, se os filhos percebem, chama o idoso. O fato é que deve redobrar, nesse momento, o balde furado, né? Para dinheiro perdido ali, às vezes tem a... De onde é que está gastando sem necessidade. Às vezes tem um imóvel mantendo lá de alguma forma, ou então um veículo que dá muita manutenção, e hoje a gente tem transporte por meio de aplicativo com baixo preço. Aconteceu com a minha avó, que ele estava entre os familiares querendo comprar um veículo para levar ela para serviços de saúde e tudo, e a gente refletiu bem, e viu que tinha uma filha, que no caso é a minha mãe, que mora a menos de 5 quilômetros, e tem... Ela mora no centro, quase centro da cidade, e tem fácil acesso a táxi, aplicativo, e decidiu não comprar o carro. Melhor. Melhor, a menos de um custo. Aí são as decisões que junto aos familiares vai fazendo, né? Aí um filho paga um mercantil, outro lá na farmácia, tem a conta na farmácia, no interior, e esse relacionamento entre os irmãos tem sido bem saudável, assim, no meu contexto. Quando a família é harmônica, é melhor, né? Mas quando não é, é tiro, pedrado, matelado. Acontece muito. Dedo no olho. Aí tudo que a gente falou aqui não serve para nada, não, em vários contextos, porque... Infelizmente, né? É. Porque, enquanto idoso, não tem um time mais. Em alguma situação, você vai o quê? Ter redução de danos, você vai melhorar alguma coisa, mas para dizer que terá o mesmo efeito daquele que se planejou. E outra, eu acho que outra barreira que tem também é o idoso pensar sobre a finitude, né? Sim. Aí, é muito desconfortável, tanto para o idoso... Mais necessário. É. E quanto para os filhos pensar nisso, porque precisa pensar nisso, por exemplo, expectativa de vida do brasileiro, geral, assim, 76 anos, um homem, né? Mas só que todo mundo aqui tem um avô, 80, seu pai tem 80, o meu avô morreu aos 92. Eu sempre digo, se planeja para viver até 120. Sim. Se você fizer esse planejamento... Se sobrar alguma coisa, deixa para os filhos. É. E as próximas gerações que você nem conhece, né? Se um pequeno volume de recurso aqui já possibilita o filho ter acesso à educação e o neto é uma roda positiva de vida. Se dissessem, por exemplo, enquanto meu avô era idoso que ele viveria até os 92 e quando a expectativa de vida lá era 60 e pouco, ele diz, não, vou viver 92 anos, não. É a mesma coisa, pode parecer absurda aqui, dizer que, ah, você vai viver até os 100 anos, 110 anos, 115 anos. Eu não acho absurdo, não. Pois é. Eu acho que 100 nós vamos viver, 100 a gente chega. Agora, mais do que isso, nós vamos ter que ver como é que a tecnologia vai desenvolver nos próximos anos. Migrar a consciência para o outro corpo. Pois é. Aí são outras questões, né? Mas, se a gente pensar assim, intergeracional, acho que as decisões elas ficam melhores. Pensar numa próxima geração que você não vai conhecer, mas que você pode influenciar. Então, vamos lá. Vamos aqui num passo a passo para a gente falar sobre a questão de ter dinheiro na velhice para ter uma boa velhice. Claro que dinheiro não é tudo, mas viver sem ele é muito mais complicado. Então, está aí a hora da gente fazer uma reflexão e começar, você que está me vendo, está me ouvindo, começar uma poupança agora, como o Daniel orientou aqui, 20% a 30% do que você ganha para você gastar no futuro e não passar necessidade. Se puder adquirir a sua casa para não ter que pagar aluguel. Tem várias questões que você... Agora, é uma programação. Não adianta a gente do nada com 65 anos dizer, agora eu vou começar a poupar. Dá para, como você disse, conter os danos, mas já não dá mais para a gente fazer uma poupança generosa no sentido de a gente ter uma vida estável, de você deitar a cabeça no travesseiro e não estar preocupado com o dinheiro que vai pagar as comidas, vai pagar plano de saúde. Quantos idosos têm que deixar o plano de saúde porque não tem mais dinheiro para pagar? É triste o negócio desse. Mas isso é falta de planejamento, falta... O brasileiro tem um problema sério que é o seguinte, cabe na parcela, quanto que é essa geladeira? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas dá para parcelar em 24 vezes? Tem até um... A geladeira já estragou e você não terminou de pagá-la ainda. Tem até um áudio que tem aí para fazer o Reels, que é assim, eu não quero saber quanto é, eu quero saber quanto é a parcela. Pois é, então, isso são hábitos nossos. Você sabe que nos Estados Unidos, na Europa, não tem cartão parcelado? Isso é um hábito brasileiro? Não existe parcela. Parcelado é só no Brasil. Não existe esse outro lugar do mundo, não, é uma atitude nossa. Então, a gente tem que entender que talvez, por exemplo, eu prefiro, Felipe, eu preciso comprar algumas roupas. Eu estou esperando chegar o dinheiro para, daqui a três, quatro meses, que é quando eu vou estar mais, para ir lá e comprar as roupas, porque eu vou pagar tudo de uma vez. E tem ainda sobre essas decisões de consumo, o período do ano, onde as roupas ficam mais baratas, após Natal ficam bem mais baratas. Então, tem as decisões ponderadas de consumo para que você também organize o seu recurso. Quando você assiste filme nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra um pouquinho da cultura financeira. Preste atenção que quando, quem mais precisa de dinheiro nos filmes? Os pais ou os filhos? Os filhos. E eles que vão para a casa dos pais morar de volta com os pais. E aqui é o contrário. Os filhos que se organizaram acabam recebendo os pais em casa. Então, pronto. Eu acho que deu para dar uma noção legal. Eu queria que você, Dani, fizesse as suas últimas considerações. Qual é o conselho que você tem para os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos ver? O que você poderia dizer resumindo as suas colocações? Para os profissionais de saúde, eu acho louvável sugerir que esse tema seja debatido. Então, você auxiliar de enfermagem, enfermária, fisioterapeuta, nutricionista, joga esse tema para os familiares. Você pode ser o elo que a família ou então o start que a família precisa para trazer esse tema para a mesa. Se você tem um idoso, se você é o idoso ou o filho, leva esse tema para conversar. Pode ser que seja mais suave do que você imagina. E se você está passando por alguma dificuldade, objetiva qual é a dificuldade, porque o que muitas vezes tem é assim, estamos em uma situação ruim, mas ruim o quê? Ruim quanto? Qual o déficit? Está devendo? Quanto? E aí, quando você objetiva o ruim, que é muito subjetivo, você cria de forma quase que automática um plano para sair daquele ruim. Então, se está em situação de dívida, coloca na mesa, qual o plano de pagamento para aquilo, se é idoso, pensar nesse planejamento sucessório, acho que é um tópico importante aqui de a gente levar e para os filhos também levar isso para conversar com os irmãos, irmãs aí. Acho que é isso, levar o tema para conversar e que cada família tem sua cultura e vai saber lidar com isso, desde que não seja no dia que dê um problema lá. Me conta aqui, Dani, se o pessoal se interessou pelo seu papo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Diz aí. Pronto, eu tenho dois perfis, eu tenho um mais direcionado para a educação médica, então se você é médico, busca no Instagram arroba Daniel Coriolano e tem outro perfil voltado para a educação e saúde, que é Daniel Coriolano MD e aí no canal do YouTube também busca por Daniel Coriolano e você vai encontrar um que é a educação médica e o outro é a educação e saúde. Se você quiser encontrar temas relacionados à saúde, é só seguir esse perfil que você vai identificar facilmente lá, eu falo sobre vários temas relacionados à clínica geral para adultos, idosos, para todo mundo. Show. Muitíssimo obrigado, obrigado Leozinho mais uma vez pela parceria e estamos encerrando mais um podcast no próximo episódio nós vamos trazer uma grande novidade, nós vamos divulgar o aplicativo Family Doc para cuidar da pessoa que você ama. Manda para mim também para eu divulgar entre os amigos. Vamos lá, um beijo para vocês, nos encontramos no próximo podcast. Até mais, valeu.